Não sei se seria instabilidade uma derrota, mesmo porque, falamos depois do jogo contra o Macaé, sem a expulsão estaríamos pelo menos com um ponto, sair pelo volume de jogo, pelas oportunidades que criávamos. Então, é a história da saída do Bernardo, acho que é muito superficial, será que o time caiu pela sua saída, será aquele gol, qual foi o peso, e o peso dos dois. Então, tem muito tempo, não dá para concluir assim, não. Vamos esperar os dois passos, eu acho que isso vai ser muito importante. Para que a gente consiga fazer uma boa análise depois dos dois passos, é importante, falei isso, falei aqui diversas vezes, temos que chegar lá vivos, e para isso é uma vitória do Nuno. Então, tudo se resume aí, uma boa análise, uma vitória do Nuno.